As delegacias da mulher de todo o Rio Grande do Sul se uniram para participar de uma grande operação, uma operação integrada de combate à violência doméstica. Pelo menos 16 suspeitos, todos os homens, suspeitos de agressão contra a mulher, já foram presos ao longo do dia. 13 ou 16? 13. Agora pouco eu falei 16. Está errado então, né? O que eu falei agora pouco está errado, não é 16. É 13. Eu falei 16 agora pouco? Eu falei 12? Bom, são 13 então, né? Vamos corrigir os números aqui, atualizando então, se eu errei ou não. A informação agora que está aqui atualizada é pelo menos 13 homens detidos por envolvimento em violência, em casos de violência contra a mulher. Temos a reportagem? Vamos acompanhar. A operação foi realizada de forma simultânea pelas 22 delegacias da mulher do Estado em 25 cidades. 120 mandados foram cumpridos em todo o Rio Grande do Sul. Foram 90 de busca e apreensão e 30 de prisão. Só em Porto Alegre foram 38 ordens judiciais. Aqui nessa casa, na Estrada São Francisco, no bairro Lomba do Pinheiro, o alvo estava na residência. E agora os policiais fazem buscas porque há suspeita que também haja uma arma no imóvel. O revólver não foi localizado. Segundo a investigação, João Carlos dos Santos Nunes teria tentado matar a tiros à ex-companheira e à ex-sogra. Ele também teria descumprido medidas protetivas, mas nega os crimes. Não, mentira, mentira. No bairro Mário Quintana, o suspeito foi localizado na frente da residência. Márcio Rosa da Silva, de 33 anos, foi preso de forma preventiva. Ele teria agredido a ex-companheira e descumprido medidas protetivas, mas também nega. O senhor descumpriu medidas protetivas? Não, eu estava trabalhando o negócio das areias ali. Nunca mais vi eles. A pena de prisão para o feminicídio varia de 12 a 30 anos. A tentativa de matar mulher também é crime. Em 72% dos casos no Rio Grande do Sul, as mulheres vítimas não fizeram denúncia contra o agressor. Geralmente as violências de gênero começam de forma bastante sutil, como a violência psicológica, a violência moral, que já são aqueles xingamentos, aquelas agressões verbais. Então é importante que a mulher procure a delegacia já nesses primeiros atos de violência, justamente para que a gente oportunize a esta mulher romper, sair desse ciclo de violência e evitar que essa violência vá se agravando até chegar em fatos mais graves. Cárcere privado, o feminicídio e, importante que seja dito, vários mandados por descumprimento de medidas protetivas. Hoje o que acontece? As medidas protetivas, quando descumpridas, elas geram sim um novo tipo penal. É um novo crime que o agressor comete. Então, um alerta também para que as mulheres denunciem qualquer descumprimento dessas medidas. Eu andei lendo sobre isso. São dois fatores que levam os homens aí, as mulheres a escolherem às vezes uns energúminos desses violentos. Primeiro, a paixão segue, ela se apaixona e aí, né, e depois o cara se revela um mau caráter. Um cara agressivo, um cara que é capaz de matar uma pessoa quando bebe, quando cheira, quando fica louco, quando fica possesso por causa de ciúmes. Ciúmes que muitas vezes, e temos que levar isso em consideração de uns tempos para cá, a rede social oferece essa possibilidade. Qualquer pessoa que poste uma foto, dá um like na foto de alguém, de um amigo, um colega de trabalho, seja quem for, já desperta ciúmes lá no companheiro ou na companheira. Isso virou tema de debate, briga, discussão. E se tem aqui, ou traga envolvido, vai, é a paciência que já é pequena no povo gaúcho, mas o nosso povo é muito ansioso, vamos falar a verdade. A gente é muito impaciente, é muito nervoso com as coisas. Por vários motivos também que não cabe ao momento agora aqui trazer a discussão. Mas são vários motivos que deixam as pessoas muito nervosas do Rio Grande do Sul. Aí o que acontece? Nesse aspecto cultural, acaba provocando, brigam. Aí não importa quem começou, quem que deu o start ou não, o que importa nesse caso é para a polícia, é como termina. E termina em agressão da parte mais fraca, que é a mulher. O homem mais forte fisicamente, raramente se vê o contrário. Aí mulher que dá-lhe a pau no marido ou no ex-companheiro. Normalmente as mulheres, que são a parte física mais fraca, acabam levando a pior nessa jogada. E essa operação está direcionada a esse tipo de caso. Já tem até o momento, portanto, 13 homens suspeitos por várias irregularidades aí, entre elas, esse cumprimento da lei, da determinação que manda se afastar de casa, enfim, as medidas protetivas não cumpridas por parte desses suspeitos. A polícia está de olho e é importante que os homens passem a se conscientizar disso. Está dando problema a relação? O cara não bebe. Se vão brigar por bobagem, sai cada um para um lado, entendeu? Eu sei que é difícil, porque hoje tem muita polêmica. Se uma é de direita, outra de esquerda, pronto, já bastou. Um é simpatizante lá da direita, outro é simpatizante da esquerda. E aí começa a briga, não chega a um consenso. Um não sabe ouvir o argumento do outro. Isso também é uma tônica hoje em dia nas famílias mais bem educadas do Brasil, se até o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados ficam trocando picuim ali, que nem duas fofoqueiras, entendeu? Dois adolescentes ali brigam, iê, iê, iê. Entendeu? E em vez de administrar o país, ficam nessa baixaria. Que exemplo esses governantes estão dando para os eleitores menos esclarecidos? Estão entendendo? Então tudo isso resulta em violência. E as mulheres são vítimas desse processo. Resumir bem aqui o problema, né? Por isso os homens precisam ter essa consciência. E as mulheres escolherem melhor os companheiros. Não vai pegar um alcanço e escolher aí, olha só, ele tem dinheiro, vou ficar com ele. Não, entra nessa. Às vezes o cara tem grana, mas é um animal. E vai te trair por outra. Mais nova ou mais bonita. É, ou vai pra zona lá. É, tem que depois vir dar briga. Não vai, pô. Escolhe bem o homem, senão não vai te dar mal.